Olá, estamos aqui para mais um podcast no Recanto dos Sonhos e hoje nós vamos abordar um tema, maquiagens para as loiras, dicas e tendências. E para falar desse assunto, eu trouxe aqui a Xper, a Sandra, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Trouxe aqui as meninas da VM, a Mônica e a Bruna, sejam bem-vindas. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Meninas, se apresentem, por favor, para o pessoal saber quem são vocês. Pode se apresentar, Sandra. Bom, meu nome é Sandra, eu agradeço o convite, foi muito especial quando eu recebi o convite de vocês, até porque já fiz algumas noivas aqui, então eu fiquei muito feliz. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês. E eu tenho 13 anos de carreira, né, que eu trabalho com noivas, faço maquiagem, faço penteada também. E de tudo que eu fiz já na maquiagem, o trabalho com noivas é o que me dá mais prazer, então realmente é o que eu me identifico, o que eu gosto, né, eu falo que quando eu trabalho é com o casamento que o bichinho pica, no ar, então você tá falando, eu vou decidir aí, então é... Meu nome é o teu prazer. Obrigada. Zé, aqui com vocês, Belis. Eu sou a Mônica, da Baby Assessoria. Eu sou a Bruna, nós somos sócias, o Baby Assessoria já tem aí quase oito anos em casamentos, e é bem o bichinho mesmo que pica, né, porque na verdade com eventos a gente já tá há mais de 15 anos, né, eventos corporativos, enfim, mas aí há oito anos a gente decidiu mesmo que o nosso foco era casamento, era sonhos, e aqui estamos, é o que toca, a triconação, é o que a gente gosta de fazer, enfim, o bichinho ficou e estamos nessa aí, juntas sempre. Obrigada. Obrigada pelo convite também, ficamos muito felizes. Vê-las aqui, obrigada. Mas vamos lá, quando a gente gosta de ter maquiagem, né, tem alguma regra? Ou, enfim, a noiva pode aparecer do jeito que ela quiser? É, eu acho assim, eu acho que o primordial é a noiva não fugir do que ela é no dia do casamento. Eu acho que o mais importante é ela não criar um personagem que fuja da essência dela, né, então assim, é, independente se ela gosta de uma make mais marcada ou uma make mais natural, mas eu sempre pergunto pras noivas, como que você é no seu dia a dia? Legal isso. É, então acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando se fala em maquiagem de casamentos é escolher, né, que a noiva faça escolhas que tenham a ver o seu, a sua pessoa, aí a gente entra num outro ponto, que é o horário do casamento. Sim, mais brilho, menos brilho, né, Edu, mas assim, ela não, que ela não se esqueça da essência dela. Verdade. Né, então acho que, porque aí quando a pessoa, ela tá com uma maquiagem que retrata bem o que ela é por dentro, ela veste aquela maquiagem, ela se sente bonita, segura e acho que é o mais importante. Sim. Né, então pra mim, a gente não tô falando aqui de, é, ah, se ela vai usar uma make mais marcada ou não, mas eu acho que o ponto principal é que ela não fuja do que ela é como pessoa, né? Daí sim. É, exatamente. Eu acho que até pras outras coisas, né, meninas? Pra tudo. Vestido, enfim, pra tudo, né, a escolha do local também, né, a gente já tem que pensar. Sim. Eu brinco muito com o amor, né, e quando a gente vai conversar com a noiva, né, e esse é muito o nosso papel também, de entender o estilo dela, né, e vocês poderem direcionar os profissionais até, né? Exatamente, pra direcionar tanto o perfil, tanto financeiro, quanto o perfil mesmo de estilo, né? É verdade. E a gente brinca muito com a noiva, não adianta você fazer a sua entrada e o seu noivo nem tinha conhecer, né? Porque, imagina, a pessoa não, a pessoa, às vezes, não gosta de batom gargiano, né, ela se sente bem de ar, e de bom, a gente vai passar um batom vermelho. É verdade. O que você disse, aí ela não consegue carregar... Não, 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 não. Não, não, não. Então, faz todo sentido, assim, e não dá pra padronizar nada, né, nem a maquiagem, na do vestido, assim, cada pessoa é uma pessoa, cada noiva é uma noiva, e aí que entra também o nosso discurso de que, assim, não usa, né, assim, não repete o casamento da sua amiga. Você tem que entender o seu estilo, né? É, isso é muito importante, principalmente na maquiagem, né, que ela vai estar estampada, né, na cara dela. Nossa, e é algo que, assim, até brinquei, né, fora aqui, brinquei com a Sandra, eu falei, ah, eu queria acordar maquiada. Então, se eu tomar, eu fico, eu fico, eu fico, eu fico... É, então, bom, a maquiagem, ela, ela, que é o que a gente tava falando, ela realça a beleza real que as pessoas já têm, né, mas ela, nossa, fica tão perfeita, né? Eu falei, vocês têm umas técnicas, assim, que faz milagre que tem na hora. Tira o cirurgião plástica, né? Nem na hora, né? É, meu senhor, é verdade? Não, que eu acho, assim, na maquiagem, né, o mais incrível é, porque o que a pessoa, quando, vou dizer a noiva, mas isso numa maquiagem em geral, quando a noiva se vê maquiada, é ela, né? Porque, às vezes, na correria do dia a dia, as pessoas acabam deixando um pouco de lado, essa coisa do... A correria, a correria e tal, e aí, quando a pessoa se olha, ela fala, caraca, sou eu e ela, então... Essa beleza... A maquiagem, ela traz, resgata essa autoestima, mas a pessoa é a pessoa, hein? Eu quero ver, ué. E é tão, eu acho muito lindo, assim, porque é bem essa questão do dom artístico, porque vocês fazem mesmo uma... é uma pintura, tem que ter, né? É, as técnicas, as técnicas, os pincéis corredos, tem que ter uma tela, né? Ali na hora. Nossa, meu, é incrível, eu acho que tem que ter, realmente, o dom pra isso. Que, no caso, eu não tenho, eu acho. Porque, no caso, a gente tá ficando vendo, né? É, mas eu admiro, de verdade. Por que que você fez isso aqui? Eu, você tá maravilhosa. Então, eu falei que ela tá maravilhosa. Para de ouvir, gente. Para de ouvir, gente. Para de ouvir, talvez não. Mas, por favor, isso é só. Não, eu tô passando. É, tem profissional, né? Eu acho. E também, se todo mundo soubesse se maquiar... O que seria dançar? Não, que é outra coisa também, né? Quando vem a noiva e fala, mas é que minha prima... Ela maquia super bem. Eu vou trazer ela... Gente, eu não duvido que ela possa maquiar super bem. Mas, eu acho que isso é um fato importante, né? É um profissional, é uma técnica, né? São maquiagens que... Não é qualquer maquiagem, né? A qualidade da maquiagem, né? E, além disso, é entender o dia. Porque a pessoa... Não é só ali fazer a make ou fazer o cabelo. Mas é entender a dinâmica do dia, né? Então, é saber lidar com as emoções, com a ansiedade, com o horário, com o making-off, com o fotógrafo, com o horário que a noiva tem... E se ela chegar para nada... Não é? Então... Não, não. Então, realmente, a prima pode saber maquiar muito bem, mas... A profissional. E o profissional que trabalha especificamente com esse nicho, né? Então... Isso é o profissional, né? Cê lê, né? Então, tem alguém... Gabi, mas você é assessora também, né? É, que tem muito... Pelo amor de Deus. Não, eu falo... Elas... Como é que é aquele ditado? Dormem no... É... Acorda a noiva... Não, dorme noiva, acorda assessora. É. Não, e aquela coisa, né? Que eu acho que é super importante, que eu digo sempre para as noivas, né? Olha o investimento que vocês fazem. Então, assim... É fundamental, né? Você ter... Você pensar no... Quando a gente diz em maquiagem, em penteada, é você fazer uma reserva até financeira para você. Então, assim... É... Saber que você vai precisar contratar um bom profissional de make, de cabelo, uma crinalda legal, um vestido... Porque a festa é para ela e para os convidados. Mas quando a gente fala em make, é para ela. Então, se ela vai precisar alugar uma tela de aplique, é para ela. Então, assim, né? Saber que você vai ter ali alguns compromissos. Então, já reserva um valor que só recebe nada nesse vestido. Se presenteia. Barato. Pode ser algo, né? Nesse dia. Exato. Poxa, é o seu rosto, é o seu dia. E aí você vai pecar nisso. E é o que vai ficar no nosso... Fala a verdade, gente. Fala a verdade, gente. ...tão alto para tudo, né? Assim... E aí, nessa parte... Despreendimento financeiro e emocional. E aí você acaba pecando no que você está tentando ali, né? Só que faz toda a diferença. Porque se esse detalhe ficar com a cara da... Ficar desprezada, né? É nem acabou o casamento. Nossa, ela tem várias histórias. É, ela pode ter o melhor... Ela pode ter o melhor cardápio. Já aconteceu isso, né? Melhor vestido. Tá lendo? Mas se ela não se sentir bonita... A história vai sair... Não vai. Exatamente. Não dá, gente. Me conta uma história aí, vai. Não, uma coisa... Quando as duas vêm conversar comigo, né? A gente está fazendo reunião de brief que a gente faz para poder indicar os profissionais, né? É, às vezes... Às vezes as noivas já vêm com o nome de alguns profissionais, né? Segue também na rede. Famoso, enfim, tal. Super bacana. É, já trabalhamos com diversos profissionais, né? E... Mas, sim, alguns em específico que eu já trabalhei... Eu vi a noiva chegar no casamento e eu vi ela saindo. E assim, tem uns... Tem uns que é de olho fechado. Sala, cara, do jeito que ela chegou, ela saiu. Não desnudou o cabelo. Não desnudou o cabelo, né? Gente, como que pode, assim? Isso daí influencia na questão do que é utilizado, por exemplo, a maquiagem, né? Dessa questão que você falou. É, no final já está, tem mais, derretida. É, o que é utilizado, né? Tem alguma... Influencia. Influencia no tipo de produto, como que foi feito, as técnicas, né? Que foram utilizadas. E também a gente entra num outro ponto que é fundamental. É... O skin care que ela faz diariamente na casa dela, todos os dias. É, eu estar com uma pele mais ok ajuda. Demais! Porque, assim... Meninas, cuidado da pele. Dá ação no skin care, meninas. Sério, é fundamental. Protetor solar. E, assim, tem, por exemplo, tem gente que fala, ah, mas quanto tempo antes eu tenho que começar a cuidar? Óbvio, tem um cuidado diário que, né? Por... Sim. Por nosso... Que já deveria existir. Mas, assim, ah, eu quero intensificar esse tratamento e tal. Quanto tempo antes a gente pode falar pra noiva? Ah, você precisa começar a fazer isso agora, né? É, o ideal é que ela faça... Eu sempre falo pras noivas. Não criar esse hábito do skin care pro casamento. É uma coisa que, assim, leva pra vida, né? Não só ali no casamento. Mas o quanto antes ela começar. Se ela começar com seis meses antes, ótimo. Porque ela vai ter uma maquiagem mais bonita, com viço, com maior durabilidade. Né? Porque a pele, ela tá tão hidratada que a gente passa a base e a base desliza. A pele não suga tudo que tem de líquido no produto e aí fica só o pigmento. Por isso que tá aquela, entendeu? Ela é linda. Isso, e interfere também na durabilidade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, ah, a noiva chegou no casamento de uma forma, quando saiu já não tinha mais nada de make. Então, interfere muito o produto que foi usado, né? Que é fundamental o produto, a técnica. Bons produtos e também a questão do skin care. Interessante. Mas, claro, também que depende do que a noiva fez também no casamento dela, na festa dela, né? A gente vê de baixo. Não, dentro de situações, considerando situações normais, né? Não é, não é, não é, não é. Que, por exemplo, faz uma hora de cerimônia. Obviamente, ela chora, né? É, mas assim, o meu saldo de casamentos em que a noiva não sai com o corretivo borrado é muito maior do que quando sai. E eu já peguei situações, né? Acabou a cerimônia, eu olhar pra cara, né, da noiva e falar, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque o corretivo tá totalmente, o corretivo mesmo, né? Nem que eu vou. E aí a gente vai... É, a verdade é que abriu, né? Aí formou aquele buraco. Da curaco. Então, é assim, a gente, a assessora, tem um kit. A gente tem kit pra tudo, né, minha filha? Que até é costureira a gente vir, né? Aí já pega uma esponjinha, pega uma coisinha translúcido, dá um tatatá ali e vamos que... Eu vi umas técnicas num dos eventos que eu achei muito legal, isso é isso mesmo. Que quando chora, não é pra passar papelzinho. E funcionou. Ele falou pra soprar. Nossa. Sopra. Tipo, faz assim, ventinho, que seca e não fica marcado. E funcionou. Eu falei, gente, achei incrível, porque o que você faz? Com o choro. E o pior, quando arrasta, né? Nossa. É, o arrastar não pode, né? Porque não pode ter o atrito. Tira, né? Mas eu sempre oriento as noivas pra vir, é delicado, é enxugar. Dá uma... Pra não evitar deixar molhar essa região, porque tem pessoas que tem a lágrima muito ácida, né? Então... Acaba... É, então vai se emocionar, põe o lencinho, enxuga, tira e não arrasta, não atrita na pele. Eu achei incrível, eu nunca tinha visto. E funcionou. Faz um teste, depois você me conta. E processa o horário a corrigir. Pra gente... Ah, eu acho que eu sei que é você. Pra gente dar pior, mas não piorar mais ainda a situação da noiva, né? Acho que é ótimo que vocês já são super prevenidas, já tem um kitzinho, né? Tudo em vez de volta elas têm. Levar um corretivo, um pozinho, sabe assim? Uma esponjinha pra dar uma batidinha. Pozinho, não tem ali o que fazer, porque vocês não vão conseguir chegar naquela cobertura. Exato. Com certeza. Tá tendo coisas de base, né? Sim. Não muda o que faz. Mas ter um kitzinho ali é fundamental e orientar a noiva, né? Que ela pode fechar o retoque, né? É. Após a cerimônia. Então, eu acho que é uma opção que as noivas têm pra fechar o retoque. Que aí é um cuidado a mais, né? Que ela vai tá... Sim. Se ela se emocionou muito, que às vezes a pessoa é muito emotiva. Então, na hora, acabou a cerimônia, vai ter o profissional ali pra fazer o retoque na make. Ô, Sandra, e aí o retoque que, quando elas contratam, é outro. Não é a mesma coisa que a gente vai dar esse jeitinho, né? Pra ficar claro pra elas, né? Sim. Tem o profissional, por exemplo, você foi contratada pra ficar depois, porque possivelmente vai ter, né? As lágrimas e tal. Aí você faz um outro perfil de retoque. É, e eu vou fazer, quando eu fico, né? Quando a noiva me contrata pra dar o retoque, eu vou fazer o que for preciso ali naquele momento. Então, se de repente... É diferente, por exemplo, né? Dessas sonhas. Vai a esponjinha com o pós. Olha, né? Que eu já maquiei, né? Já fiz a make. Então, o que usou, o retoque, aquilo que eu usei. Então, eu já levo a base que eu usei, o corretivo que eu usei, o tom que eu usei, né? Então, tem isso também. E aí, eu vou fazer ali o que for preciso naquele momento. Sim. Então, mas é uma opção bacana pras noivas, né? Contra a nar e o retoque. Eu acho que é legal. E uma curiosidade, por exemplo, eu não sei se existe isso. As noivas que não conhecem, porque normalmente vocês indicam, né? O ideal é vocês acatarem, né? As indicações. As indicações. Porque elas são, né? Se eu usassem... É por isso que vocês escondam a presa. É. É exato, né? Mas existe, por exemplo, assim, aquela noiva que... Ai, eu quero verificar os produtos que você usa. Você precisa... Tem isso ou não? Então, assim, eu já... Porque a gente sabe o que faz a diferença na manquiagem. Faz a diferença e também... É, os produtos. É, os... É até uma forma de justificar o valor que tá sempre tato, né? Sim, sim. Concordo. Eu já, no meu próprio Instagram... Vou até deixar meu Instagram aqui. Arroba Sandra Costa Makeup. É... No meu Instagram, eu já posto muitos vídeos e eu mostro os produtos, né? Agora, no teste, enquanto eu tô maquiando, eu sempre tiro foto de todos os produtos que eu uso, justamente pra eu... No dia do casamento, quando eu vou montar minha mala, né? Antes pra eu fazer o casamento, eu já olho as fotos do teste daquela noiva. Então, eu vou pegar os produtos que eu usei... Naquele... Naquele teste, eu tenho um caderninho que eu anoto tudo. Então, assim... Ah, eu quero o gloss só no centrinho da boca. Ah, eu quero a minha sobrancelha com o comecinho bem natural. Então, essas coisas que não tem como eu tirar foto, eu anoto. Então, aí eu olho ali e aí... E quando eu tô fazendo o teste, eu vou deixando... Por exemplo, fiz a preparação da pele. Eu deixo todos os produtos ali e eu tiro foto. Então, ela já tá vendo o que eu tô usando. Qual é a qualidade, né? Qual é o tipo do produto, a marca, né? Mas, assim... Cada profissional trabalha de uma forma. Então, se a noiva se sentir confortável, ela pode, sim... Ali no teste ou antes, falar com o profissional... Ah, quais os produtos que você usou e tudo mais, né? E em vários testes também, as noivas falam... Ah, essa base ficou maravilhosa. Deixa eu tirar foto e pegar o nome. Então... Acabou usando pra si, né? Exatamente, é. E, às vezes, a gente vai maquiar e tem a base que é exatamente no tom, né? Que eu não precisei fazer mistura de cores. Eu até falo, ó... Tira a foto, já pega aí, né? Porque é essa cor aqui a tua, entendeu? É a sua, entendeu? Então, mas aí é como a noiva ali se sentir confortável na hora, né? Mas eu acho que é sempre bom ela ver quais são os produtos que foram usados, né? Sim. E essa questão de teste. A maioria das noivas, acho que fazem, né? O teste, né? Ainda assim, sempre. Fazer o teste da make, enfim, né? E esse teste, normalmente, ele é cobrado? Não. Comigo, já faz parte do pacote, né? Que você... É, porque eu não atendo noivas sem teste. Então, eu sempre faço teste. Até pra sua segurança, então. Não é, pra... Dela e sua. De ambos. Diz que de ambos. E assim, não é aquela que tem... Às vezes, tem noivas que falam... Ah, mas eu vou olhar no teu Instagram e aí eu vou pegar uma foto e eu sei que vai ficar bom. Não, não é. É a questão de ficar como você quer no seu dia, né? Porque você faz um investimento e as suas fotos, o seu vídeo, é você que vai ver. E é na sua pele, no seu... E a sua mata de vestido. É, né? Então... Mas o seu formato é de olho. Seria de valor. Isso, ouro. Exatamente. Teste, ele é fundamental, né? É necessário. É, até pra ela se ver como noiva, né? Se enxergar. Então, a gente... Eu marco muitos testes no mesmo dia da prova do vestido. É, é necessário. É, dá bastante. Legal, né? Mas você vê quase que pronto. Exatamente. Você já consegue... Você já tá maquiada e já vai... Ah, legal. Aí sai pronta, né? Com make, cabelo, acessório e vai fazer a prova do vestido. Então, o teste, ele é essencial, né? Pra que tudo no dia esteja como ela sonhou, ela imaginou. E mesmo a gente fazendo o teste, é super comum a gente alinhar depois. Então, eu deixo as noivas muito à vontade, né? Eu sempre falo. Olha, tudo dá pra ficar mais intenso ou mais suave. Porque eu tô maquiando a noiva ali a primeira vez. Então, não é porque eu fiz com determinada cor que tem que ser assim. Pode mudar. Ela pode mudar. Mas também, né? Pra você fazer... De repente, ela me fala. Ai, Sam, eu tava olhando. Acho que eu vou querer um pouco mais de brilho. Ou um pouco menos. Ai, tem os cílios um pouco mais, com mais volume. Ou menos. Então, por isso que é importante o teste. Porque aí o dia tá exatamente como é naquelas. Sim. E a gente faz uma pergunta pra aquelas, né? Pode fazer. Eu sou assessora sincerona, né? Claro. Quando as novas contratam a gente, eu já falo. Olha, no pacote, você tem sinceridade. Porque se está afim... Quando é uma necessidade de sinceridade, amnaltiotas, né? Boa. E esse também é o meu trabalho. Ai, Mary, que demais. Isso. É ótimo. E uma coisa que eu vejo muito, assim, né? Tem noivas e noivas, né? Passa-se muito aquele brilho, né? No colo. É. Tem no... O iluminador, né? Do Brinço. Oi. Tava técnica. Tem umas novas que chegam com o iluminador e tá super bonito. Mas tem umas que quando eu chego, eu falo. Meu Deus do céu. Só dá pra enxergar o iluminador. Vai ficar no loja. Então, assim... Qual que é o ponto? Eu fico pensando. Será que tem que ser tão iluminado assim mesmo? Porque tem até em cada foto do efeito da luz. Ou tem uma coisa de fato que tá exagerada. Porque eu olho... Olhando aqui... Não é legal. Eu, Bruna mesmo, né? Quando casei, enfim... Passei, mas... Chegou um ponto, não. Tira, tá muito. Eu não gosto, né? Enfim. Como é que você também administra essa questão do iluminador no colo? Acho que deve ter lugares, né? É. E eu sempre pergunto pra noiva se ela quer que eu ilumine o colo. Porque eu gosto de iluminar o colo. Eu acho que fica bonito. Mas... Não muito. Aquela coisa que fique bonita. Tá que durada. Vi isso, que quem olha e fala... Olha, que bonito que tá. As pessoas, na verdade, não vão nem reparar. Elas só vão olhar e falar... Gente, como ela tá linda, né? Tá valorizando, né? Porque se você olhar e falar... Caraca, o colo dela tá muito iluminado. Alguma coisa tá errada. Tá errada. A gente desculpa. Né? Porque aí é o chambante, entendeu? Então, assim... Aí depende, primeiro, do que a noiva quis. Né? Porque às vezes ela pesa. Às vezes ela pediu, olha, ilumina. E eu quero bem iluminado. Não quero chegar, chegar. Só não ir na escola. O profissional pode ter usado o produto que foi demais ali pra aquela região, então... Exagerou na doce. Exatamente. Às vezes até na make também, né? Sim. Acontece. A gente vê assim, né? Sim, sim. Às vezes é perfil, né? Que a gente sabe que a pessoa já é aquela, né? É. Aqueles brilhos e tal. E às vezes pode ser que o profissional real exagerou um pouquinho na doce ali, né? É, acho que eu vou... Não sei sempre, pá, né? Tipo que eu posso também julgar o profissional. Porque às vezes a pessoa é assim, né? Eu mesmo, quando eu... Verdade. Eu terminei a maquiagem, tava linda, né? Aí minha mãe... Pô, é mais blush nessa menina. Sim. Pra ela precisar de... Não tem ideia. Tá um assalto mais forte. É. É, isso que não... Eu tava no evento e eu entro, às vezes, olha... A mãe falou, nossa, esse batom tá muito clarinho. Muito nude. Muito clarinho. Ai, hoje eu mereci um batom mais marcante, né? Aí eu fico, né? Você que sabe. Você que sabe. Você tá à vontade? É. Eu sempre falo pras doigas. Você está confortável com isso? Ah, sempre, né? Tá feliz dessa forma. Quem tem que estar feliz e confortável é você, né? Não sou eu, assessoria. Nem a mãe. Nem a minha mãe. Você dá muito valvente, né, gente? Porque você imagina o tanto de pedidos ou de ideias que a gente conta assessora ouve das noivas, né? Pra muitas coisas, né? Não só pra make, mas dúvidas e vontades que elas têm, às vezes, de fazer no casamento, de coisas que a gente já fez e deu errado. Então, a gente já tem como dizer, olha, isso não é legal aqui. Ou de coisas que a gente nunca fez, porque nunca se faz tudo, né? Sim. E a gente tem que entrar lá, vamos lá. Ajustar ali, né? Assim, isso é o que a gente vai fazer. A gente tá aqui pra isso. Porém, aí, pra sincero, ela apontou assim. Sim, exatamente. Mas é a sua escolha, né? É, mas é legal, né? Pontoar, né? E a noiva tem que estar aberta pra isso, né? Sim. Exatamente. Ah, certo. Porque você quer o melhor pra ela. Com a assessoria, o nosso papel é direcionar, né? Em todos os sentidos, né? Em todos os, com todos os fornecedores. Então, é isso. Então, cabe, é a nossa experiência que elas contratam, a nossa expertise que elas contratam, né? Então, é essa vivência que a gente vai trazendo. Ah, isso funcionou, isso aqui não funcionou. Esse profissional funciona, esse profissional não funciona. A gente já testou em várias vezes, em várias ocasiões. Isso aqui é muito legal, isso aqui não. Então, esse é bem o nosso papel mesmo. Isso aí você tem que ouvir. Tem que ouvir. Ouça. Fica a dica. É, porque é exatamente o que você falou. Tá sendo contratado, exatamente isso. Para isso. É. Bom, mas é... Deixa eu perguntar pra vocês. Essa questão de meia que a gente tá falando, né? Ela precisa combinar que você falou, ah, eu oriento as noivas já maquiar e depois fazer o teste do vestido também. Precisa ter a arma que a gente tem que combinar com o vestido, existe isso ou não? Não, não precisa combinar, mas a maquiagem tem que estar em harmonia com, como eu falei, com a personalidade dela. Os dois. O local, o horário, o tipo do casamento, né? Então, de repente, ela vai casar no campo, é um casamento, e ela vai... quer fazer uma make que já encaixaria no portê, já numa semana. É por isso que é tradicional. Então, às vezes, é de dia, e ela quer uma make com muito brilho, que encaixaria melhor à noite, né? Então, tem isso. Aí você, com muito amor... É, eu vou orientar, porque, claro, é o casamento delas, eu vou marcando pra ela. A espelha final é sempre da noiva, né? Mas o nosso papel... Vocês estão aí para isso, né? Exato. Verdade. Mas o importante é falar, fique feliz no dia dela, né? Sim. Mas a gente, o nosso papel é orientá-la com a melhor escolha, né? Então, para que tudo fique em harmonia, né? Sim. Tudo dê o resultado que ela espera. Conforme ela sonha. Exatamente. Mas e dicas técnicas, assim, da make? De tendência? É, de tendência. Ah, eu acho que, assim, agora, o natural, ele vem muito em alta. Tá. Não é aquele natural... Eu adoro esse. Eu gosto também. É um tipo de make que eu amo também. Eu também. E isso acaba refletindo o meu trabalho, né? Porque a gente acaba indo muito para o marinha do que a gente gosta. Do que você gosta, né? Exato. Então, é aquela coisa, não precisa... Não é o natural no make-up. Não é o sem estar maquiada. É o natural que você está maquiada. Só que quando a Luê vem entrar, né? As pessoas vão falar, olha como a Vânia tá bonita. É diferente das pessoas falarem, nossa, a make da Vânia tá um arraso. É, é totalmente diferente. Totalmente, é. Eu acho que é muito essa coisa do... Aquela make soft, aquela make... É... Que ela é... Tem viço, né? Então, vem muito agora os tons... Esses tons mais românticos. O rosinha, que tá, assim, super em alta, né? Então, eu acho que é isso que é super importante que vem agora, né? Numa tendência, já vem há um bom tempo, verdade? Que é a naturalidade, né? Aquela coisa que ela tá maquiada, mas é ela, ela tá linda, né? Então, acho que é isso. É só valorizar o que ela já é. E aí, não confundam isso com... Ah, então eu mesma posso fazer pra maquiar natural. Não dá, gente. Porque assim, eu testo isso em mim, né? Eu faço uma make. Hora que eu vou gravar o stories, eu falo, gente, mas eu não tô vendo a make que eu fiz no stories. Mas é porque é isso aí. É a técnica, é o... Ah, não, faz um encaixe periça. Tem aquelas coisas de cor, de risco, isso, é, o contorno, assim, é... Então, tem. E a maquiagem versus a iluminação e a fotografia também, né? Porque precisa ser uma... Legal. Uma maquiagem preparada pra... pro filme. Sim. É diferente, né? É diferente. E é o que eu falo. Existe uma coisa que é Instagram e existe uma coisa que é vida real. Nem tudo que se vê no Insta se aplica na vida real. E principalmente quando a gente fala em casamento. E algumas pessoas não entendem. E aí entra no tipo de iluminador que eu vou usar. Às vezes, por uma foto no Instagram, eu posso usar um iluminador que ele é mais glitter. Por uma noiva, eu não vou usar. Porque eu sei que já não vai funcionar, que não vai espelhar, que não vai dar muito certo. Então, é bem o que você falou mesmo. É, isso é muito importante. O que acontece hoje é... Elas entram no Pinterest, pegam todas as referências. A gente já falou isso de outra hora. Não é nem de maquiagem, de uma outra hora. E aqui é uma foto do Pinterest. Tá com filtro. Sim. Então, ou seja, assim, é com o usar falacinho, né? Ficar na vida real. Essa cor aqui de sombras, essa cor não existe. Na vida real. Na vida real. Porque além, às vezes, da mistura, né? É, além da mistura. Isso não tem. No Brasil, porque a gente também precisa entender que a maquiagem, a maquiagem importada, óbvio, ela tem... A pele da brasileira tem maquiagens feitas no Brasil para brasileiras, que é totalmente diferente da pele de uma pessoa que ora na Europa, ou que mora no país, enfim. Claro, maquiagens importadas são ótimas, provavelmente você usa também, enfim. Sim. Mas tem coisas... É, legal. Nem tá no Brasil ainda. Nem coloca um filtro na foto, assim, não existe aquela cor. Não dá pra ficar nessa... É bom, Ivana, assim, a gente precisa relembrar isso pra... É que aliás são referências, né? Exatamente. Então, a gente vai fazer até porque em cada pele o produto, ele vai ficar na entrega de color, né? Então, a gente sempre fala, eu sempre falo pra noiva, isso é uma referência, a gente vai ver o que eu posso usar pra chegar ao mais próximo. Isso, é. Mais próximo. Mas é bem isso mesmo. Bem legal. E vocês querem trazer mais alguma coisa dessa questão de mic, de combinar? Eu queria falar uma coisa quando a gente tava falando do retoque, que acho importante a gente falar também. E aí, queria escutar um pouquinho da Sandra. Que é, quando você vai fazer o retoque, tipo, o lugar preparado pra esse retoque, se no improviso funciona pro retoque, e tempo também, porque isso impacta muito no cronograma, né? E a gente, quando... Querem no lado de você. Exato. E aí, a gente, obviamente, sempre prevê isso no cronograma. E dá tempo de fazer tudo, desde que a gente esteja informado, o profissional esteja informado, e, né? E a coisa também, a gente coloca isso dentro do planejamento. Então, queria escutar um pouquinho da Sandra também. Ah, tempo pra retoque, local pra retoque, tipo, dá pra fazer sentado numa cadeira, em qualquer lugar, ou não? Tem que ser um lugar minimamente preparado, tal. Então, cada profissional trabalha de uma forma, né? Eu tenho três opções de retoque. Eu tenho um retoque que ele é feito logo depois do término da cerimônia, mas é um retoque rápido. Acabou a cerimônia, se ela vai já fazer a festa ali, acabou a cerimônia, ela já vai pras protocolares, né? Então, é um retoque que é feito bem rapidinho ali. Eu já pego a noiva no canto, vem aqui, emperra o ex-precisa, termina com a luz do celular, passo já o que precisar. Se ela fechar, pedir pra eu esperar as fotos protocolares, aí eu vou esperar as fotos, acompanho nas fotos, as fotos dela com o noivo, aí eu vou pra salinha, né, que montam os canapés pra eles comerem, ali sentou, eu tiro o véu, retoque o cabelo, e faço um retoque mais, um pouquinho mais demorado, na make. Então, mas eu sempre explico pra noiva essa diferença, né? Ali, logo depois da cerimônia, é um retoque que ele é rápido, e depois também é um retoque que também não é demorado, que é rápido, pra não impactar no cronograma, até porque vocês têm que curtir a festa de vocês. Mas conversando, a gente consegue fazer tudo um pouquinho, né? Tem espaço pra todo mundo. Posso fazer mais uma pergunta? Não, não tá no... Não, não tá no... Não, não tá no... Deve ter usado, é minha planta lá de lado. Não tá na pauta, eu acho que não tá na pauta. Também não sei se é a sua especialidade, ou o que você tem pra dizer sobre isso, né? Maquiagem pra noivô. O que você tem pra dizer sobre isso? Eu não testo maquiar noivo, né? Eu acho, assim, que o noivo, ele não pode ficar com aquele aspecto de que ele tá maquiado. Então, quando a gente diz em maquiagem, eu acho que é mais uma preparação de pele, passar, higienizar pele, passar um primer, um pó, só pra ele não brilhar, né? Não ficar brilhando na foto. Já também. É, eu tenho... Nós já pegamos, assim, dos dois extremos. Tipo, muito maquiado, porque dava pra ver que ele tava mais maquiado que a noiva, inclusive. Nossa, péssimo. E, assim, sem maquiagem nenhuma, e também, tipo, tava precisando de alguma coisa, né? E a gente não tem o que fazer, né? É, então, eu sempre oriento as noivas quando elas me perguntam, é nesse sentido. É mais uma preparação de pele, mas não uma maquiagem, porque ele tem que tá com cara de que foi maquiado, né? Então, acho que é mais nesse sentido. Não é uma regra, né? A maquiagem para... Para a regra. Não é o seu maquiado. Não é o seu maquiado. Mas os loivinhos que querem... Sim. Sim, Ana. É a mesma coisa que a gente falou pra loiva, é o mais natural possível, né? E o estra... E é o estilo também, né? Porque, por exemplo, hoje existe maquiagem para homem, e tem homens que se maquiam. Então, esses homens dele já estão te expulados. Sim, exatamente. Porque ele já vai ter nada forçado com essa rua. Os amigos já conhecem ele dessa forma. Exato. As pessoas já... E o ponto da maquiagem que ele chega, né? Sim. Agora você pega uma pessoa, às vezes, que nunca se encontrou na vida. Não faz skincare certamente. Sim, exatamente. Skincare é... Aí você vai passar um produto, né? Que, dependendo do profissional, às vezes nem tem específico para a pele do homem, porque daí não faz investimento naquilo, porque daí não contrata. Então, acho que é exatamente isso, assim. É esse mini-skincare, né? Passa um... Pelo menos o lenço, umidecido, e o arroz, não é diferente. Para ela ficar no pós básico. Só para o seu orelho. Eu sempre tenho o pó translúcido, porque, às vezes, o noivo tem a pele oleosa e tudo mais, a gente dá um... É, em bolsa. Tique lá. É, em bolsa. É, em bolsa. É, em bolsa. Mas o manual é especialmente em bolsa. Porque as pessoas falam, ah, está brilhando ali. Você passou o pó translúcido. Sim, é, em bolsa também. Então, já sempre tem ali no bolso, né? Mas, enfim. Sabe uma coisa que você está falando? Eu estou lembrando aqui, que eu vejo muito, e eu acho que deve ser normal, né? A Sandra vai poder dar essa dica para a gente. Quando os noivos saem, né? Da cerimônia. E aí, como fica o blazer deles, meninas? Ah, isso aí é ótimo. Todo. Gente, como pode? Todos, né? Quase, né? Todos sempre, né? É normal isso, Sandra? Não, é porque a B teve um atrito, né? Mas a make é ok, né? Não tem como não sair na... Mas é que as pessoas, quando vão abraçar o loivo... É, lá em casa. Aí tem o atrito ali, né? E geralmente as madrinhas... A gente não tem como, né? A gente tem algumas técnicas. A gente tem técnicas que as teciona, mas a gente orienta. Orientações. Mas ninguém lembra, né? Não, não. A hora. É, não, da hora ninguém lembra. A gente tem técnicas para prevenir e para consertar, né? Tem os dois. Mas geralmente para prevenir, a gente indica que o noivo, quando ele vai cumprimentar alguém, ele coloca a mão aqui, né? Para evitar o contato. E aí, a gente sempre orienta os padrinhos, né? Por exemplo, ah, não cumprimentar, vai cumprimentar a noiva sempre por baixo, nunca pegar aqui em cima, né? E botar o cabelo e tal. Exato. A mulherada sempre dá essa afastadinha e aí o noivo sempre, né? Colocando a mão. E depois a gente tem uma técnica do lencinho com gelo para... Com gelo? Com gelo. Lencinho de pano com gelo. E assim, é sempre a maquiagem. Você vê, sabe? Que legal. Assim, geralmente, né? A Mônica sempre conduz ali a parte. Olha, legal, hein? Essa dica. De cerimônia, de cerimonial, né? De entrada de pais, padrinhos, novos e tudo mais. E aí, após o final da cerimônia, que a gente vai para as fotos para o Topolar e tudo mais, essa parte eu acompanho, né? E batata. Agora que já vai fazer a foto ali, o noivo tá... Tá todo manchado. Manchado, querido. Aí a gente... Fala na rádio, Mônica... Aí ela fala, já sei. Exatamente. As boca caçando gelo. Aí a gente... Eu não sabia. Eu já vi nos tá com... É, lencinho umedecido. É, o lencinho umedecido... Às vezes funciona, mas o problema do lencinho umedecido é que se ele tem algum tipo de olhinho, alguma coisa, mancha o terno. E dependendo da qualidade do lencinho umedecido, se parece. É, quando eu quero, eu não sabia, não. Achei, viu? Os delusos. Serpantíssimos. Eu não sabia. Não, eu não sabia. Não, eu não sabia. Não, eu não sabia. Porque eu tenho muito mais falando da gente, né? Tem que outras... E eu sempre também oriento as noivas, quando elas vão... As noivas, as mães, né? Madrinhas, quando elas forem cumprimentar, justamente isso. Vocês vão por cima, né? Se eu não põe a mão por cima, automaticamente a pessoa já vem por baixo, já entende. Mas é isso, né? Necidade lenta e metade neta. Na hora da... É, meu senhor fala muito alto. É, meu senhor fala muito alto. É, porque... Você, primeiro casar de padrinho, você entra e vai para a direita. Aí eles chegam lá na frente e... Não. É, eles vão só olhar e esquecer tudo. Esse trajeto, eles já esqueceram. Eu vou fazer um trajeto. Eu acho que a criança lembra mais do que... A criança geralmente faz direitinho, né? Os padrinhos... Por isso que eu preciso quando eu tenho assessor. Não, assessoria é fundamental. Não tem como. Fundamental, gente. Não tem. É que a da história é boa. Só quem já viveu... É. Real sem... É, Sarah. O quanto de perrengue que é. Eu acho que é uma solteira. É verdade. É, eu acho que é engraçado, né? É que o povo fala assim... Ah, tem que ter assessoria porque senão... Dá coisa errada e é perrengue, né? É que também... Mas eu acho que a questão é mais do que isso, né? Porque tem todo um processo... Principalmente no dia, né? Tem um processo pré... Que é super organizado. Então, por exemplo... Nós, enquanto assessoria... Uma das coisas que a gente faz na semana do casamento... É ligar para o profissional de maquiagem, de camelo... E dizer assim... Olha, como é que você está prevendo o cronograma do seu trabalho? Não sou eu que vou dizer para ela como ela tem que fazer. Ela é para me dizer assim... Ó, vai me colocar... Você encaixar ela o seu... Eu estou prevendo esse tempo. O que você acha? Aí eu vou dizer... Olha, mas... Da onde você está? Ou da onde ela vai estar? Até a igreja? Tanto tempo. Você acha que dá? Vamos puxar um pouquinho a mais? A menos, tal? A gente se alinha. Porque o meu objetivo da Sandra e de todos os fornecedores... É o mesmo, né? Ela deve ser a serviço da loja. E esse é aí que vai acontecer. Exatamente. Feito esse alinhamento com a pessoa de make cabelo... A gente vai ligar depois para o fotógrafo do making of e vídeo. Olha, eu conversei com a Sandra de make cabelo... Ela tem este cronograma. Como é que você, foto e vídeo, chega... Sem elaborar também o trabalho da Sandra... Nesse cabelo... Para poder fazer o seu making of. Então, essas costuras... Imagina a noiva fazendo isso na semana. Ela nem sabe. Ela não cabe. Ela nem sabe. Exato. É o tipo de... Aí a Mo, né? Que olha muito para isso, né? Faz essa mágica, esse cronograma. Acontece... A gente já teve casos da gente pedir... Por exemplo, quando é fora, externo, né? O casamento... Exato. É porque era longe, né? Nesse caso. Era quatro horas de viagem. A profissional ia sair de São Paulo. Era, sei lá, meia-noite, uma hora da manhã. Para chegar às cinco. Para começar a maquiagem. Que o casamento era, sei lá... Uma hora do... Uma, duas horas da tarde. E aí a gente falou... Não, linda. Vamos um dia antes. Espera aí. Mas ouviu. Até para você poder dormir. Chegar qualquer entrevista que você tenha. Você vai acabar com o seu cronograma. E acaba com o nosso cronograma também, né? É. Então, a gente sempre gosta de alinhar. Porque a gente já vai prevendo todos os possíveis problemas que a gente pode ter. Porque a gente... Às vezes. Porque estamos todos suscetíveis a um problema, né? De algum imprevimento. A diferença é vocês, né? Terem essa atitude. É. De pensar isso. Eu sei. Eu sei que, por exemplo, essa profissional mesmo. Ela falou... Poxa, meninas, que bom que vocês me alertaram. Porque eu nunca tinha ido para lá. Eu tinha feito esse cálculo imaginando o que ia dar. Mas como vocês já conhecem o local, já estão acostumadas a fazer lá e estão lidando a esse toque, vou ouvir vocês. Amém. E aí, assim... Ela foi antes, deu tudo certo. E, inclusive, nesse dia, por exemplo, deu problema comigo na estrada. A moja estava lá. Então, tranquilo. Mas, assim... Eu tinha problema na estrada. Então, assim... Poderia ter sido com ela. Então, pareceu para nós. Mas que a gente prefiu, né? Olha. E deu tudo certo. E uma coisa que eu queria falar também, que eu acho muito importante. Por exemplo, a Sandra comentou que você vai até os locais, né? Para ser amigas, noivas. Que é super legal hoje em dia, né? Então... Tem noivo... Ah, é praia, é pra salão. Eu quero... Ok, aqui no mês. Sim, porque... Mas também temos muito perfil de noivo, assim. Não, eu quero ser atendida no local da festa. Ou em casa. Ou no hotel, ou em casa, né? E uma coisa que é muito importante, que a gente já viu acontecer tanto negativo quanto positivo. E hoje, Mônica... Mônica é maravilhosa. Ela tem coronavírus, ela tem coronavírus, ela é a mestre da penezação ali. E a Mô já colocou isso no cronograma em vermelho, de estrelinhas, assim. A profissional make cabelo vai te marcar em algum lugar, você precisa prever, não só para você, mas também para a equipe dela, a parte de alimentação. Ah, isso é... Porque o que acontece, assim... A menina não pensa, ela vai te amar, tipo... Gente, porque ela não está nem fazendo... Ela não pensa no acessório, mas não der uma própria... Mas, olha, em todos os testes que eu faço, eu sempre pergunto para a noiva da questão da alimentação. Então, onde ela vai se maquiar, eu falo, olha, você já decidiu como que você vai fazer? Naquele lugar, não dá para comprar nada? Ou no hotel, não dá para a gente parar? Vamos descer, almoçar? Então, todo teste, eu sempre oriento e sempre pergunto essa questão da alimentação, né? Porque no dia ali, ela não tem como saber, né? Ela sabe de estar casando só a primeira vez. Exato. Então, assim, ela não é obrigada a saber. Às vezes, ela não consegue comer, mas é importante que faça um esforcinho e come o conselho. Porque isso vai refletir na hora da cerimônia, porque é a hora que o nervoso vem e aí cai a pressão. Vai desmaia. Vai desmaia. Vai desmaia. Já, amiga, graças a Deus, eu não vou ser por isso. Já passei. Já passei. Eu acho que eu desmaia mais de outro enteiro. A gente está desmaia. Super controlada. Super controlada. Eu posso imaginar. Ah, a gente já pegou uma madrinha que desmaiou. Então, e quando vai todo mundo, principalmente, aí fica toda aquela bagunça boa, né? As madrinhas aí pegam champanhe, bebam champanhe, e aí não esquecem de comer. Aí chega na hora do altar, que é a hora que, depois que passa aquele momento de entrada, que começa a baixar a adrenalina, a pessoa cai, desmaia e tal. Já aconteceu com pãe, já aconteceu com madrinha. Já é, então... Com noivo. Com noivo. Realmente. Então, é importante prever a alimentação, não só das madrinhas e da noiva, dos profissionais também, que o profissional está lá, às vezes, é que o seu casamento é cedo, o profissional acorda 4, 5 horas da manhã, vai para o junto também. Então, é uma coisa bem importante mesmo. Meninas, nunca pô. Ah, está tão boa. A gente, a gente, a gente... Vou pegar essa palavra. A produção está aqui. Chega. Acabou. Mas é isso, meninas. Queria agradecer. Espero que tenha contribuído. Eu, com certeza, dicas valiosas, né? Vocês deram aqui. Queria agradecer. Vocês querem deixar alguma informação, né? Quer falar novamente o Instagram de vocês? A gente pode alugar, então. Sim, sigam o nosso Instagram. Está aparecendo aqui embaixo. Espero, né? Espero, mas... Quando aguardem me, underline assessoria, acompanham o nosso trabalho. A gente posta muitas coisas, principalmente o nosso dia a dia, né? Porque é uma coisa que é muito importante dizer. indiferente, por exemplo, de make, cabelo, de vídeo, ou mesmo do buffet, o nosso serviço, ele não tem uma fotografia, né? E não tem nada físico. Não ia ganhar assessoria. A gente não entrega nada físico, né? Mas vocês entregam tudo, né? Mas vocês entregam só de três. Então, assim, pra gente, na rede social, a gente se expõe muito através dos casamentos que a gente faz, né? E a gente é muito feliz em dizer que o nosso Instagram é super bacana. A gente recebe muitas noivas pelo Instagram mesmo, né? A gente, inclusive, recebeu alguns contatos aí ultimamente de algumas novidades que disseram Nossa, eu vi... Igual você falou, Vã. Nossa, eu vi seu stories. Eu achei você tão legal. Pois é, é verdade. Chate com vocês. Pra marcar uma no leão. Que vocês vão... Que crescimento. Fez trans, né? Exatamente. Então, o nosso trabalho é diferente, né? Por exemplo, da make que tá lá, a foto, a entrega. Não digo que é fácil vender, não é isso. Mas, assim, a pessoa tá vendo. Ela consegue escolher. É esse ou esse. A assessoria é até uma questão muito de empatia. Não é tão bom. Acredito só, Bernice. Quando a doiva vem, pede um orçamento e tal. Assim, tudo bem. A gente pode passar um orçamento. Mas, assim, eu posso te cobrar mil reais. Posso te cobrar um milhão de reais. Você precisa marcar um anionico pra gente conversar. Tem que ter essa. Dentro a tira. Inclusive, nossa, né? Porque a gente também tem o nosso feeling aqui, ó. A pitofilling. Mas, assim, você sabe o que vai levar pra mim? Óbvio. Porque é perfil, né? Exato. É bem, é verdade. Também é. Tá agito nisso, é. Então, é isso. Sigam nas redes sociais, né? Pôs Instagram. É verdade. É verdade. Olha os contatos que estão lá, né? Foi uma zeta que possa eu pegar. Achei, vai. Não, é tão legal essa troca, né? É, porque o casamento é muito além, né? De um profissional só, de uma entrega só. De um time, né? De um time de fornecedores. E o casamento ocorre por causa que o time ali se entrega, né? Exatamente isso. E eu falo quando o time tá nessa sinergia unido. É tão gostoso trabalhar, né? É, nossa, a gente é, nossa, de raios. É muito bom trabalhar com pessoas que falam a mesma língua pra gente, né? Isso faz muita diferença. Sweet, é verdade. E dá pra isso divertir, né? É, porque pra gente, quando acontece isso, é real assim, né? É prazeroso, né? É muito bom. Então, obrigada pelo comitinho. Obrigada, gente. Obrigada. 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 Obrigada, Bruna. Pra gente, foi um prazer. Foi assim. O prazer foi meu. Queria agradecer. As meninas são maravilhosas. O papo tá só começando e a gente já tem que acabar. Leva isso que... Poxa, foi. É gostoso, é? Mas eu também vou aproveitar na carona das meninas. Eu vou deixar aqui, ó. Deve estar aqui embaixo o meu Insta, né? Arroba Sandra Costa Makeup. Eu também posto todas as noivas. Então, assim, eu sempre procuro postar não só produções de modelo, modelos que eu faço, mas principalmente noivas reais, né? Então, eu posto muito vídeo mostrando o passo a passo da make ali no dia do casamento. Em alguns vídeos eu mostro o produto que eu uso, né? Então, eu já mostro ali, eu já tô entregando qual é o produto que eu uso. E em alguns vídeos eu mostro sempre o antes dela e o processo pro depois, né? E também cabelo, né? Porque aí eu vou mostrando o passo a passo, fazendo. Então, assim, nós trabalhamos com internet, né? Então, por favor, estejam comigo ali no meu Insta, né? Que todas serão muito bem-vindas. E tudo é pra vocês, né? Vocês são a razão de tudo. Então, foi um prazer enorme, né? Estar aqui com vocês, dividir esses momentos e bora trabalhar juntas, né? Como sempre que vai treinando, queridos. E é isso. Obrigada, espero vocês, meninuzinho. E é isso. Obrigada. Espero que todos vocês tenham gostado, que tenha contribuído de uma certa forma. Um beijo e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.